Chuva torrencial na cidade de Benevento. Para este Benevento Atalanta está o 11 da formação. Lateral de direita com Ateboer. À esquerda joga jogo com arbitragem de Gianluca. E também Remo Freuler. Depois com Pessina. Com a formação da Atalanta de Gianpiero Gasperini. Sete da Série A. Muita chuva em Benevento. Só apesar de ocupar a sétima posição a Atalanta. E aí está a primeira oportunidade na formação de Bérgamo. A Atalanta perto de marcar. A Atalanta que como dizíamos apesar de estar na sétima posição tem o segundo melhor ataque do campeonato. O solto para as Juventus. Mais tarde acabou também por atuar várias épocas no Milan. Exclusivo na Sport TV. A cruzamento de ilícitos na grande área. A bola acaba por sair pela linha de fundo. É pontapé de baliza para o Benevento. A presença de Cristiano Romero em zona de final. Freuler. A devolução para Zapata. Tenta ganhar a linha de fundo Zapata. Fora do jogo no entanto assinalado ao avançado colombiano da Atalanta. E ainda só o remate no ataque da Atalanta. Entrada forte da formação orientada por Jampiero Casperini. Agora com esta falta. Zapata recebe de costas. Tenta colocar na frente. É bem jogado. Um remate. A defesa. Atenção porque a bola sobra ainda para Ateboer. Ilícitos. Ilícitos. Os dois holandeses. Agora com Josip Ilícitos. Cruzamento de pé esquerdo. Resposta do Benevento. Saiu jogar através de Ricardo Imprata. E depois com falta. O ex-jogador do Lecce, do Genoa, também do Mila Atalanta no processo ofensivo. É uma equipa de facto muito talentosa. Uma vertigem tremenda no ataque. É por parte da formação orientada por Jampiero Casperini. Até Ilícitos. É cruzamento de Ilícitos. E de cabeça. Zapata a não acertar com a baliza de Montipo. Ainda com a insistência de Ilícitos. Agora de pé direito o cruzamento de Ilícitos. Leão sobra aqui a entrada da grande área. Tentativa de remate de Dabo. Ilícitos a ser travado em falta. Com cartão para Falon. Freuler. Palomino está mais à esquerda agora sim. O passe transviado de Remo Freuler. Depois com falta de José Palomino. Lance para cartão. Interceta. Dabo insiste. Ilícitos. E o remate. A sair ao lado da baliza de Montipo. Remate desviado ainda a meio caminho. E por isso temos aqui este pontapé de canto. O terceiro da partida para a formação de Bergamo. Tem de facto um pé esquerdo espetacular. Ilícitos. A abertura na frente mas com a piscina. A não conseguir recolher dentro das... E atenção a Dabo que ganha de cabeça. Consegue a colocar para... O relevado árbitro manda jogar. Ilícitos. De peito. Ilícitos. A bala a sobrar para Ilícitos. Ainda Ilícitos. Espaço entre dois. O remate e o golo. Josip Ilícitos. É dele este lance. É dele este golo espetacular. Ilícitos. Tudo começa também num erro defensivo. Aqui por parte de Folon. O jovem belga a colocar de cabeça para Ilícitos. Depois é o talento. A categoria. A magia de Ilícitos. A conduzir no corredor central. Coloca na frente para Lapadula. Não consegue receber. Até agora tinha marcado apenas no campeonato na vitória da Atalanta por 4 a 1. O passe para Ilícitos. A picar na frente. Aí está ele mais uma vez. Ilícitos a colocar na grande área. Tentativa de calcanhar. A abertura de Ilícitos. Mas o cruzamento acaba por permanecer aqui na zona defensiva. Zapata a devolver para Robin Gossam. Seguramente o de Gossam. Está o pé esquerdo de Ilícitos. A bola sobra aqui para Pessina. O remate de Pessina de primeira. A arriscar de pé esquerdo. Mas a bola a sair por cima. Da baliza do Benevento. Tal como de resto também já seria expectável. A partida para este encontro. Ilícitos a ser travado em falta. E também Federico Barba. A cruzamento na grande área. Ilícitos. Uma primeira simulação agora sim. O remate e bala no ferro. Recargou ou não no ataque da Atalanta. Alguma exidação por parte da equipa de arbitragem. Agora sim. Indicação da fora do jogo por parte do árbitro. A Gianluca. Manganiello. Grande remate de Ilícitos. Follon. O cruzamento de Follon. E há falta atacante. Mais uma vez no ataque da Atalanta. Agora com Zapata. A defesa para a frente de Montipó. Grande lance. Mais um no ataque da formação de Gianpiero Gasperini. Para cá, para lá. Tenta espaço de manobra. A entregar aqui para Remo Freuler. Remate prensado. E a bola a sobrar. Nas mãos de Montipó. Lançamento já executado. Atenção a Zapata. Combinação no ataque. O remate para fora de Rafael Toloi. A bola a ser ao lado da baliza de Montipó. A dá boa fica no relevado. O árbitro manda jogar. A cruzamento no ataque. Atenção a Benevento. Remate o golo. Marca o Benevento. Está feito o empate no Tiro Vigorito. Grande cruzamento. Grande finalização. Marca o Sal. A marcar pela segunda jornada consecutiva. Terceiro golo de Marca o Sal. Esta época na Série A. Curzamento perfeito de Tedes. Da primeira é bem jogada. Atenção a Zapata. Vai para o golo. Zapata. O remate. A bola entra. Mas com fora de jogo de Duván Zapata. Lapadula não conseguirá ganhar. De resto mesmo a fazer falta. Gianluca Lapadula sobre Zapata. Cruzamento de Zapata. Ainda Roberto Insinha. Já olhou para a grande área. Roberto Insinha tenta ganhar aqui a linha de fundo. O cruzamento. A bola sai pela cabeceira. Zapata. A Juve. Empate também 0-0 no terreno do Aspedia. Zapata. A recepção orientada vai para o remate. Zapata perde posição Zapata de remate. A bola sai pela linha de fundo. É pontapé de baliza para o Benevento. Robin Gossens. Ainda Gossens. Vai para o remate. Gossens. E a defesa de Montipó. Ainda assim há alguns minutos. Ainda ilícitos. Combinação entre ilícitos e também aqui para o remate. Recarga e o golo. Marca a Atalanta, Rafael de Talói. Combinação no ataque. Tudo bem feito. Ilícitos na combinação com Romero. Outra vez em presença no ataque o argentino. E o que dizer também de Rafael de Talói. Aqui revemos esta combinação. Ilícitos com Romero. Depois ilícitos no remate. A defesa de Lorenzo Montipó. Ilícitos. A cruzamento do remate de Ilícitos. Zapata a golo. Marca do Van Zapata. Vertiginoso este contra-ataque. Venenosa a Atalanta. Espetacular esta resposta da formação de Bergamo. Esteve perto do empate do Benevento. A Atalanta responde de imediato. Contra-ataque fantástico. Até boa para Ilícitos. Neste cruzamento perigosíssimo. Zapata. Muriel. Vai para o remate de Muriel. E o golo! Luís Muriel também a marcar. Chegar a dezena de golos na Série A. Luís Muriel. Grande execução do colombiano. Depois de duas oportunidades. A terceira foi de vez. Espetacular a conclusão do lance. Por parte de Luís Muriel. ��� Seguindo. Onde é truck? Onde is it? Onde é? Onde é o Warum ele daAPP? Eu não entendo. Per sounds. Eu per... A gente vai ver isso, não? A gente vai ver isso, não? A gente vai ver isso. A gente vai ver isso.